Amado Arcanjo Miguel, Neste momento sagrado, nos unimos em oração, buscando a tua proteção divina contra todas as influências negativas que possam nos cercar. Com humildade e devoção, nos dirigimos a ti, confiantes em teu poderoso intermédio junto ao Criador. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, escuta a nossa súplica e estende o teu manto protetor sobre cada um de nós. Arcanjo Miguel, envolve-nos em tua armadura de luz, fortalecendo-nos contra os ataques invisíveis do mal. Com tua espada flamejante, corta todos os laços que nos aprisionam à negatividade, libertando-nos das influências tóxicas e dos obstáculos que impedem nosso crescimento espiritual. Em tua presença, sentimos o poder da tua energia purificadora, que nos liberta de todas as amarras e nos conduz à verdade e à paz interior. Que tua luz nos guie nos momentos de escuridão, iluminando nossos caminhos e revelando as armadilhas que possam surgir. Ó glorioso Arcanjo Miguel, guardião dos portais celestiais, pedimos que estejas ao nosso lado em todos os momentos, protegendo-nos de todo o mal, físico, mental e espiritual. Que tua presença seja um escudo invencível diante das adversidades, e que tua força nos dê coragem para enfrentar os desafios com determinação. Arcanjo Miguel, confiamos em tua intercessão junto ao Pai Celestial. Pedimos que nos conduza sempre para a luz, afastando-nos das sombras e das ilusões que nos rodeiam. Ajuda-nos a discernir a verdade do engano, a escolher o caminho do amor e da bondade. Neste momento, convidamos a todos a se inscreverem no canal Devoção Católica, onde encontraremos mais orações e reflexões para fortalecer nossa fé e devoção. Juntos, iremos crescer espiritualmente e nos fortalecer contra as influências negativas do mundo. Arcanjo Miguel, aceita nossa humilde prece e derrama tuas bênçãos sobre cada um de nós. Que sintamos tua proteção constante e tua presença amorosa em nossa vida. Que a nossa fé seja fortalecida e que sejamos instrumentos de paz e amor no mundo. Arcanjo Miguel, em teus braços confiamos nossas vidas e nossa proteção. Reconhecemos que és o defensor incansável contra as influências negativas que tentam nos enfraquecer e desviar do caminho da luz. Com humildade, nos entregamos a ti, suplicando pela libertação de todos os laços que nos aprisionam nas teias do medo, da ansiedade e da negatividade. Arcanjo Miguel, com tua espada de justiça, corta todos os cordões energéticos que nos ligam a pessoas, situações e lugares que nos roubam a paz e a serenidade. Permite que tua luz divina penetre em cada canto escuro de nossas vidas, purificando-nos de todas as energias negativas e restabelecendo a harmonia em nosso ser. Que tuas asas poderosas nos envolvam, criando uma barreira impenetrável contra qualquer forma de mal que tente nos atingir. Arcanjo Miguel, suplicamos pela tua intercessão junto ao Altíssimo, para que sua proteção e amor nos envolvam e nos fortaleçam. Livra-nos de todas as influências negativas que nos desviam do caminho da verdade e da retidão. Arcanjo Miguel, aceita nossa súplica fervorosa e atende ao nosso clamor por proteção e libertação. Renovamos nossa entrega total a ti, confiantes de que seremos guiados por tua sabedoria e coragem. Arcanjo Miguel, guerreiro valente e protetor divino, neste momento de oração nos fortalecemos em tua presença. Sabemos que, com tua espada de luz, és capaz de dissipar todas as sombras e nos envolver com tua poderosa proteção. Conceda-nos a coragem para enfrentar as influências negativas que tentam nos enfraquecer. Inspire-nos a resistir às tentações e armadilhas que nos desviam do caminho da verdade e da integridade. Dá-nos a força interior para nos levantarmos diante dos desafios e vencermos as batalhas que se apresentam em nosso caminho. Arcanjo Miguel, rogamos por tua orientação e sabedoria, para que possamos discernir as influências negativas e nos afastarmos delas. Ilumina nossos corações com a chama da esperança, para que nunca percamos a confiança na proteção divina que nos é oferecida. Com a certeza de tua presença constante, enfrentamos todas as adversidades com determinação e fé. Que teu escudo nos guarde de todas as energias negativas, mantendo-nos em um estado de equilíbrio e paz. Arcanjo Miguel, aceita nossa súplica e envia teus anjos para nos cercar com seu amor e proteção. Que possamos sentir tua presença fortalecedora em todos os momentos de nossas vidas. Arcanjo Miguel, guardião imponente e poderoso, ouve a nossa voz neste momento de súplica e proteção. Com tua espada de luz e armadura brilhante, ergue-se diante das forças negativas que tentam nos envolver. Com tua presença divina, afasta de nós toda influência negativa que nos ameaça. Desfaz os laços que nos aprisionam e liberta-nos das garras do mal. Queimai com tua chama sagrada toda energia sombria que tenta se aproximar de nossas vidas. Arcanjo Miguel, em tuas asas de poder e justiça, carregue-nos para longe das sombras e conduza-nos para a luz. Protege-nos com teu escudo impenetrável e fortalece-nos com tua energia purificadora. Que tua presença nos encha de coragem para enfrentar os desafios da vida, para resistir às tentações e para manter nossa fé inabalável. Com tua força interior, somos capazes de superar todas as adversidades e permanecer firmes em nossa jornada espiritual. Arcanjo Miguel, rogamos por tua intercessão contínua em nossas vidas. Envia teus anjos para nos guiar e proteger em cada passo que damos. Que sejamos cercados por tua luz radiante, afastando qualquer energia negativa que ouse se aproximar. Arcanjo Miguel, com humildade e gratidão, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Que tua poderosa presença nos acompanhe a cada dia, iluminando nosso caminho e nos guiando para a vitória sobre as forças negativas. Arcanjo Miguel, defensor valente e celestial, escutai o clamor dos teus fiéis que buscam refúgio em tua poderosa intercessão. Tu, que és a luz que ilumina as trevas, vem em nosso auxílio neste momento de batalha espiritual. Com tua espada flamejante, corta os laços que nos prendem às influências negativas e liberta-nos das correntes que nos aprisionam. Queimai com teu fogo divino toda sombra que ameaça obscurecer nossa fé e nos afastar do caminho da verdade. Arcanjo Miguel, guerreiro imbatível, reveste-nos com tua armadura de proteção e fortalece nossa determinação em resistir ao mal. Enche nossos corações de coragem e esperança, para que possamos enfrentar com bravura as batalhas da vida. Que tua presença seja um escudo invencível, afastando todo o mal que tenta nos alcançar. Com tua força inabalável, somos capazes de superar as dificuldades e seguir adiante com confiança. Arcanjo Miguel, ilumina nossos caminhos com tua chama divina e mostra-nos a verdade em meio às ilusões. Espira-nos a fazer escolhas sábias e a nos afastar de tudo o que nos afasta do amor e da paz. Com tua proteção, sentimos o poder da tua presença envolvendo-nos, formando uma barreira intransponível contra toda influência negativa. Que tua luz nos guie para a libertação e purificação de nossas almas. Arcanjo Miguel, com gratidão e fé, entregamos nossas vidas em tuas mãos poderosas. Que teu poderoso raio de luz nos proteja e nos conduza à vitória sobre as forças malignas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta oração nos encha de poder, emoção e impacto, nos fortalecendo e nos preenchendo com a certeza de que somos protegidos pelo Arcanjo Miguel. Que a nossa fé se eleve, a esperança se renove e que possamos enfrentar qualquer influência negativa com a convicção de que somos vitoriosos em Deus. Que a nossa fé se eleve,